Hoje nós conversamos sobre diversas coisas aqui. A primeira delas foi quais foram os avanços que nós tivemos no campo da responsabilidade das empresas nas últimas décadas. E uma das coisas que ficou claro é que a responsabilidade social hoje não é simplesmente algo voluntário das empresas. Essas responsabilidades estão se tornando cada vez mais obrigações sociais, seja no campo dos direitos, ou seja, de tratar corretamente seus empregados, de criar políticas de inclusão, de criar políticas de diversidade, mas também com o entorno desse negócio. Você tem uma indústria, você tem uma mina, qual o impacto que isso tem sobre a comunidade e no entorno disso? Então essa foi uma primeira questão. Também falamos um pouco sobre as responsabilidades éticas, a questão da corrupção empresarial, de que maneira houve uma evolução no mundo todo, não só no Brasil, de determinar limites ao modo como as empresas podem atuar e obter lucro. A segunda parte da conversa, que evidentemente é mais difícil, porque ela é prospectiva, é quais são os desafios que estão por vir? Eu acho que todos aqui no painel colocaram que é um mundo em completa transformação. Há uma transformação tecnológica, há uma transformação do modelo econômico, há uma transformação dos meios tradicionais que articulavam a ação política. Os partidos políticos se fragilizaram, os meios de comunicação foram dispersos, também os sindicatos não têm o papel que tinham no passado. Então como é que a empresa vai se realocar nesse mundo que está mais desorganizado? Falou-se muito em investimento social, quer dizer, de que maneira a empresa deverá suprir essa falta de articulação, criando responsabilidade social, apoiando as comunidades, doando dinheiro para causas filantrópicas e tendo uma relação mais construtiva com o poder público e com a comunidade. para causas filantrópicas e tendo uma relação mais construtiva com o poder público e com a comunidade. E aí E aí Obrigado.